Olá, pessoal! Quanto tempo, meu Deus! É, pois é. Eu fiquei um tempinho sem aparecer, porque estava difícil de gravar. Mas hoje eu vou jogar uma demo de um jogo meio louco, né? Meio... não sei como explicar. Eu acho que é mais fácil vocês verem. Acho que é mais fácil vocês verem como é que é o jogo primeiro. Será que... pera, ele não aceita controle? Oh, não. Buzine se tiver. Então tira essas rodas. Meu Deus! Carismático! Mano, o nome do jogo é What the Car? Que eu acho que deve ser uma piadinha com What the Fuck? What the Hack? Que caralhos! Que carralhos! Eles podiam traduzir, né? Que carro! Alguma coisa assim seria interessante, mas... Eu não sei que porra é essa, Jesus Cristo. Eu não sei o que está acontecendo. Ok. Eu já estou andando, tá? Ele está começando a correr mais rápido, sozinho. Uma musiquinha chamada What the Car? Tem como buzinar? Tem! Eu buzino! Ele está fazendo barulho com a boca. Eu não aguento. Calma aí. Tem como eu... pera, aqui. Eu vou aumentar só um pouquinho o áudio. Eu tinha diminuído antes. Na música não. A música era o ambiente e os efeitos sonoros. A musiquinha pode deixar. O suficiente... É. spurta o uso para mim, e a companhia não vai ocorrer. O que é isso, Jesus Cristo? Qual era? Qual era? O cara era porque tinha que craque. Dá pra... O quê? O que que... O povo tá fugindo. Ele faz o barulho com a boca. O que que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus. O que que é isso? Quem precisa de amigos quando você tem foguetes? Olha, não como me perguntei, mas é verdade. Pegue seus amigos. Meu filho, não. Compridão. Perra de espaguete? Mano, que porra de jogo é esse? Você não amarela... Ah, não, mano. Ele virou uma penera. Que isso? Na sua boca? Coisa feia. Eu acho que ele deve ter feito uma piadinha com o Horsepower. Jesus. Queiro cavalo da chuva. Tantas opções. Mas nós arranhamos a superfície. Espero que você esteja se divertindo. É, eu tô meio confuso. Eu tenho que pular. Ele não anda. Ele só pula. Que loucura. Ah, eu gostei desse modo, não. Ah, vamos tentar de novo. Eu quero tentar um... Que loucura. Pera aí. Meu Deus. Acho que é pra eu fazer isso aqui. Acho que era pra eu cortar caminho. Deixa eu ver? Agora sim, viu? Não, não. O que é que é isso, gente? O que é que tá acontecendo? Eu não sei pra que eu... Eu não sei o que é pra fazer. Esse Live Legs, então, ele só dá um pulo maior do que o normal. Eu tô ganhando. Tô ganhando. Tô ganhando. Meu Deus, esse jogo é muito... Ai, mano. Quem foi que fumou antes de fazer esse jogo? Carrie Poppins. Carrie Pop... Não. Carrie Poppins, não. Fizeram o Mary Poppins, viada. Não aguento. Olha, eu devo ir pra ali. Por que eu não fui? Ah, vou depois. Não. Planar. Será que é mais rápido? Não parece ser, não. Não. Se esse planar é mais rápido ou não. Não parece ser. Vou de novo. Não. Agora eu vou tentar. Ah, que bom que ele não aparece depois. Olha, tem um negócio ali. Ah, bati em alguém. Ok, mas eu quero ver... Não. Não. O que é isso aqui? Ok. Tá bom. Qual... Não. Não. Os, vocês estão... Me botaram ali... De cabeça para baixo. Ah. Cadê? Eu... Que jogo louco, mano. Eu não sei mais o que eu tô fazendo. Cavalei... É... Tipo, eu sou verdade. Olha Era isso aqui que eu queria ver Não Peraí Parece que eu posso apertar o acelerador Não sei, não estendi ainda Não estendi ainda Como é que funciona não Porra Eu não consigo fazer ele pular alto Eu não pego o negócio Que loucura, eu não tô entendendo O que é aquilo? Com licença Com licença Com licença Tô demorando demais Eu acho que eu demorei demais Demorei demais Mas eu consegui alguma coisa ali Car's Ball Pera, pera gente, pera, dá licença Ah Ele não tem o menu Ai Que ódio Não tem menu Esse carai É, tive que voltar Mas essa porra não tem menu Cozinha Você tá aqui pela demo Então tira essa roda Ah não, tô de novo Do zero? Não, do zero Não Puta que pariu Meu Deus do céu Porra, porra de demo Não tem uma Não tem um troço Ah mano Do zero Tá bom Já entendi Ah mano Do zero Ah 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 Tá vendo Tá vendo Não tem Ah Sei lá Sei lá Não sei mais o que eu posso fazer Tá bom Já entendi Meu Deus A porcaria do bicho Tá na frente Então Esses com as pernas Eles só chegam pra frente Os outros é que são um pouco mais estranhos Bora, 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 bora Cate seus amigos Sei lá Gente Aí Eu apertei o ar Ele já Já foi Ah Meu Deus do céu Espero que esteja se divertindo Eu vou me divertir mesmo na tua cara Meu Deus Bora, bora, bora Ah Tá ali um negócio Tá Ok Peraí O que é aquilo ali? Eu vi lá agora Ali um negócio Tem que ir pra onde? Ali, ó Aqui pra direita Meu Deus Foi direto Ai, meu Deus Aí Eu quero pegar O que é aquilo Não sei Não consegui ver da outra vez Peguei Tá, eu não posso apertar o ar Senão ele vai tirar Ah Como é que eu consigo ver aquilo? Ih, olha Tem um semanal Semanal A demo lançou ontem Tá bom Tá bom Tá bom, tio Isso aqui eu sei também Que eu posso pular Também tem um Um troço Será? Não parece ter Não consigo olhar em volta Tem Puta que pariu Tá ali no canto esquerdo De novo De novo Porque eu quero pegar isso tudo Vamos ver o que é Não sei nem se nas primeiras fases também tem Não, 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 não Vira pra cá Isso Assim, ó Olha, olha, olha Passou direto Puta que me Ai, meu Deus Por que que ele deu esse pulo gigantesco, gente? Como assim? Será que é a forma que eu tô usando? Hum Não, não Nossa, ele é muito rápido Ai 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 Nossa, porra Dessa balança Tá indo muito longe Mano Mano Eu só dei um teco Vai Não Pera Não Volta Acho que eu não vou conseguir pegar isso, não Tá muito roubado, mano Tá muito difícil Tá muito difícil de se Tem que ser assim, ó Ó, ó, ó Agora foi Que isso Agora sim Agora sim Agora volta Tem que ir sem parar Sem parar Se for parar Não vai funcionar Bora Vamos lá Bora sim Mano Vale a pena Ficar pegando O dourado? Acho que não Tá pegando essas coisinhas Mas tem que ir engraçado Sei lá Eu quero saber Cadê? Cadê? Acho que tá para a esquerda Ali Ali, viu Peguei Agora sim Não pode apertar o B Não pode apertar o Start Não pode apertar nada Porque senão ele te tira Ué Tem coisa lá em cima Não Não Foi direto Puta que me pariu Ai Eu não consigo voltar para o outro Eu não consigo voltar Eu não sei como é que funciona Essa aqui eu já peguei Ah, tem como voltar então Talvez Será que no final Ali eu já tinha pego Eu não sei mais como é que funciona Essa aqui Eu desaprendi Eu tinha feito direito Isso aqui Ai, sei lá Acho esse Carlsball Mais difícil de controlar Ó, o Carlsball já tem Ali, ele apareceu Ah Nossa, ele ainda fica Dourado Se eu conseguir o dourado Ah, então eu vou tentar Fazer todos Depois eu volto Acho que eu perdi Office Cheers Office Cheers Ah, é Para ele poder ficar Eu não consegui controlar Meu Deus do céu Estou destruindo Apaga 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 Já vi ali Matei o bicho Oi, com licença Oi, com licença Oi, com licença Oi, com licença Ok, eu já consegui o negócio Então agora eu posso ir de novo Pra tentar conseguir Chegar Ai Ai, meu Deus Eu sou muito ruim Ai Para de dar drift Filha da mãe Para de dar drift Só bom dia dele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Conseguiu Conseguiu? Que divertido Boing, boing Dá para fazer de novo Já peguei Como é que funciona? Vai pular quando Joga para cima? Não Pera Pera De novo Como é que eu tenho que pular? Opa, parece que está Agora foi Por pouco Pera Mais um Agora foi Ah Zero Zero Ah, mano O que é isso? O que? O que? O que que está acontecendo? O que? Mano, o que que está acontecendo? Eu estou jogando Ah, estou Mano, eu estou jogando Pebolinha Pera Ah, mano Sai para lá, pô Mano Dá licença Por que que você está jogando para lá? Para a esquerda Meu filho Por que que você está jogando para o lado Que eu não estou mandando você jogar Olha isso Olha isso Mano Pegou Pegou Porra 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 Ah Não Para de jogar para lá, cara Juta para frente Mano Mano Que ódio Vamos tentar de novo Agora 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 Meu Deus De novo Ai, mano Que nojo Eu não consigo Não dá para Não dá para controlar Ele está andando para o lado Para a esquerda Meu Deus Ah, eu estou me ficando na cama Meu Deus do céu, mano Eu ainda consegui Ele está conseguindo arado Meu Deus Que jogo doido Pedido Ok Nanana Um Dois Três Cucumber Meu Deus Que grande É, hein Está querendo demais Na minha pessoa Buzine Buzine-se Se você gosta de ursos Não vou buzinar Mentira Ah, você é demais Tá bom Sai de cima de mim Para a caverna do urso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fry Band apresenta Ah, é Ok O que é o carro? Meu Deus Mas esse povo Fumou Foi muito Nossa senhora Que susto Cai O que é isso aqui? Por aqui Nada para ver aqui Uau, você chegou ao final Eu falo o que? Tem coisa para vir para cá Que é mais do que a lista de desejo É o wish list aqui O que é isso aqui? Da play O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Façam, faça mais Olha Muito bom, muito bom Olha Tem missão extra Mole É para quem mesmo Tem que mesmo Meu Deus Esse batendo Dá licença Eu quero pegar o negócio Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que é aquilo ali? Vai, vai, vai Não Ah, o que é isso aqui? Ah, o troço do explode E me empurra Oh, meu Deus Dificuldade Vou fazer Vou fazer O negócio Oi, tudo bem? Como é que vai? Todo mundo se batendo Meu Deus do céu Ah, tudo bem Ai, Jesus Ai, que legalzinho Fica aqui o negócio O que é isso aqui? São outras missões Que eu posso jogar Se eu quiser Ali é para No final Para eu dar o estiliste O que é isso aqui, Jesus Cristo Tenho até medo É... Por que você está com Um negócio de quest Na cabeça? Aqui é o lugar certo Para fases difíceis Vou tentar a última Só para eu me desestressar O que é isso, gente? Fase da caveira Você não deveria estar aqui Se eu fosse um carro Eu passaria longe daqui Tudo bom Ainda bem que eu sou um pinguim Ok Muito bom Ai, ele vai perdendo força Ai, ele dando a derrapada Que nervoso Com licença Isso, me empurra Me empurra Me empurra Ah, tinha alguma coisa ali Provavelmente Que eu podia pegar Não Nossa, quando você larga Ele desce Ai Ai Ó, bem bem fácil Não, não era para eu vir para cá Rapidinho Rapidinho, gente Rapidinho Não vou conseguir Não desiste de mim Oi Vai valer a pena? Acho que não Não sei se vale a pena não Não é para eu vir para eu vir para você essa fase agora ah mano eu falei que eu queria terminar essa fase isso é verdade o urso ela poderia ter aberto ali para poder descer rápido assim muito bom tentou porra nenhuma o dedo pelo lado e abri meu deus a última tentativa última tentativa depois eu largo em olha que eu largo já larguei outro jogo meu deus do céu e ainda mais que essa fase da caveira ela pode ser considerada difícil não não é? não é? não é? peguei 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 agora tem que terminar Porra! Aê! É assim que eu termino Obrigado tio Era isso que eu queria né tio É isso Gente, então Esse jogo aí Nem sei o que falar sobre ele sinceramente Ele Tem esses cartãozinhos aí Que provavelmente deve ser pra, no jogo final Ele deve valer de alguma coisa né Importante, não tem menu Você tenta ir pro menu Ele só tem sair, configuração e início, só E o início Provavelmente deve ser do zero Aí ó, daí Aí talvez eu possa refazer algumas fases Algumas coisas assim, sei lá, não sei Mas é pra alguém Que queira jogar algo Louco Alguma coisa assim Meio, sei lá, um jogo diferente Então a gente tá aí What the car E realmente What the fucking car Só isso que eu digo Bye bye Bye